Apesar de você não ver, a água por mais limpa que seja, sempre contém micropartículas de sujeira ou minerais. Quando a água é obrigada a circular sob fortes pressões, como numa bomba d'água, por exemplo, essas pequenas partículas começam a colidir com muita força contra as paredes metálicas dos tubos ou reservatórios, provocando seu desgaste. Esse fenômeno é responsável pela parada de equipamentos que não podem parar e gastos excessivos com manutenção. Para resolver o problema, a Loctite oferece a você a mais avançada linha de resinas à base de epóxi para a proteção e reparo de partes metálicas sujeitas a corrosão, desgaste e abrasão. Antes de aplicar qualquer produto da linha epóxi, não esqueça de preparar a superfície a ser reparada. Verifique se a superfície está seca, remova a sujeira, tinta e ferrugem, se possível com jateamento. Este produto que eu estou aplicando é uma massa epóxi utilizada para reparar as áreas danificadas. Depois, com o pincel, eu aplico este produto que é líquido e possui carga cerâmica. Ele dá um acabamento ultra liso que diminui muito o atrito, evitando assim que o desgaste volte a ocorrer. Além de reparar superfícies desgastadas, a Loctite possui também soluções para a reconstrução de peças. Veja este exemplo de uma pá de rotor com alto desgaste. Primeiro, deve-se soldar um apoio estrutural, como uma haste metálica, por exemplo. Depois, aplica-se uma malha metálica que servirá de reforço e, então, sobre ela, aplica-se a massa epóxi Loctite, preenchendo todos os espaços e moldando a forma original da peça. A reconstrução final é perfeita e este mesmo princípio pode ser utilizado substituindo a solda convencional, esta técnica que é conhecida como solda a frio. Mais do que a solução ideal para problemas de desgaste de peças, a Loctite possui produtos especialmente desenvolvidos para cada tipo de reparo, superficial, médio e profundo. A Loctite possui soluções para reparos resistentes e duradouros, como, por exemplo, em tanques, caixas de engrenagens, corpos de válgulas, carcaças de bombas e muito mais. Veja como é simples. Primeiro, perfure as extremidades da trinca para interromper seu avanço. Depois, desbaste a trinca de forma a criar um V, o que facilita o preenchimento com o produto. Utilize uma espátula para aplicar uma camada de massa epóxi e, em seguida, coloque uma malha metálica ou de fibra de vidro para reforço estrutural. Depois, basta aplicar uma segunda camada do produto. O tempo de manuseio é de aproximadamente 30 minutos a uma temperatura entre 20 e 25 graus Celsius. Quanto mais alta a temperatura, mais rápida é a sua cura. Quanto mais baixa, mais tempo você tem para trabalhar. Massas para reparos da Loctite possuem cargas especiais em sua composição e garantem uma recuperação total do metal danificado. Massas para reparos da Loctite possuem cargas especiais em sua composição. Música 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 Música